A noite de sexta-feira 13 foi de dar medo para alguns moradores de Pouso Alegre. Um forte temporal gerou uma verdadeira tromba d'água na avenida Doutor Arthur Ribeiro Guimarães, no bairro Jardim Noronha. Carros, motos e até caçamba de entulho foram arrastadas pela força das águas. Segundo o Centro Nacional de Alerta e Desastres Naturais, em coisa de poucos minutos, caiu cerca de 51 milímetros de chuva em Pouso Alegre. Muita gente se arriscou para salvar seu veículo. Já esse homem com guarda-chuva aparentemente tentava desentupir um bueiro. Sacos de lixo flutuavam pelo rio que se formava na rua. A moda. A moda, o cara está desentupando lá. Olha lá a cara. A moda. A moda. Outras ruas também ficaram alagadas, como a Bom Jesus, a Rua Comendador José Garcia e a Rua Monsenhor Dutra. Veja nas imagens que moradores tentaram empurrar o carro para tirá-lo da enxurrada. Olha, está vendo a água aqui? 30 de casa. Está vendo, senhor? Está para ver? Olha lá, eu quase entro na minha sala. Homem louco de tudo. Olha, olha a situação da rua. Olha, que sinal de ralos. O estacionamento desse supermercado ficou alagado e a água entrou até nos elevadores de uma galeria. Depois que o temporal passou, garis tiveram que coletar o lixo direto dos poeiros. É que a chuva caiu bem no horário de coleta e alguns moradores colocam o lixo na calçada. Neste sábado, foi hora de limpar as ruas. A Rua Monsenhor Dutra foi uma das que mais ficaram sujas. Neste carro, dá para ver a marca de até onde a água chegou. Muitos carros pararam de funcionar após serem alagados e os donos os empurravam até o mecânico. Você sabia que essa rua costuma alagar bastante? Cara, eu sabia, mas foi muito inesperado. Foi muito rápido. A ação da chuva foi muito rápida. Agora é consertar, né? Eu preciso viajar, não tenho muito o que fazer. Tenho que gastar uma graninha aí. No bairro Jardim Noronha, alguns moradores ainda contabilizam o prejuízo. Esse carro parou de funcionar após ficar alagado e teve que ser guinchado. Já o carro da filha da dona Maria Aparecida foi arrastado pelas águas. Só que deu uma enchente, parecia um rio aqui. E o carro arrastou e bateu lá naquele posto. Foi horrível, foi horrível. E não pode parar mais esse carro aqui. Não sei como que vai se fazer, né? Eu achei que ia parar por causa do asfalto e continuou. É um rio quando chove, igual choveu ontem, né? Arrasta moto, arrasta carro, o que tiver pela frente. Com o Zé Chaves, o dono que está quitando aqui. Quitando a imerciaria Chaves. Zé Chaves, conta pra gente aí o que o senhor viu ontem aqui nessa chuva. Nada além do normal. A chuva foi muito grande. Então o que acontece? A natureza, ninguém pode com a natureza. O que caiu aqui ontem foi que a natureza veio e fez uma chuva muito pesada. Isso aqui já deu muitas vezes enchente aqui, muito maior do que essa. Entendeu? Já teve enchente aqui que se não tem essas galerias aí, por exemplo, sem enchente tinha havido o drobo mais pesado. Entendeu? Que roubou burro pra cima, fez estrago em casas pra cima aí. Quer dizer que não é o problema das ruas, é o problema da chuva. É o problema da natureza que cobra, né? O povo não faz. Outra coisa, eles deixam lixo lá de cima, vem rodando tudo, vai entupindo pra um lado, vai entupindo pra outro, né? Então é um negócio normal. Isso aí a natureza chegou, meu filho. O povo tem que abrir a ala, né?